Eu no caso não sei quanto que eu ganho, não sei quanto que eu gasto É Deus no céu, a J na terra E o limite faz parte da minha renda Aí é o DJ John Long, o mais brabo dos eletrofãs Caralho, caralho, caralho Hoje eu vou bancar as puta, vou bancar as puta Separei dinheiro pra gastar tudo na rua Hoje eu vou bancar as puta Eu vou bancar as puta Hoje eu vou bancar as puta Separei dinheiro pra gastar tudo na rua Hoje eu vou bancar as puta Eu vou bancar as puta Separei dinheiro pra gastar tudo na rua Eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar dinheiro Hoje esse baile vira um puteiro Hoje esse boy vira um puteiro Hoje esse boy vira um puteiro Hoje eu vou bancar as puta Hoje esse boy vira um puteiro 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 Uh, uh, uh Uh, uh, uh Hoje esse boy vira um puteiro